Meus amigos e amigas internautas, eu vou declamar para vocês agora um mote de sete sílabas, o mote que diz assim Minha mulher foi embora e sozinho me deixou Esse mote foi sugerido pelo amigo meu que depois de alguns anos casado com ela ela deixou ele, abandonou e foi embora e hoje vive com outro e ele vive sozinho Aí eu pedi ao Jota Souza, baseado na minha história, faça um mote Aí eu fiz esse mote, minha mulher me deixou Aliás, minha mulher foi embora e sozinho me deixou E o mote começa dizendo assim Eu quero antes de tudo pedir que vocês dêem um like se inscrevam no canal, toquem o sininho de notificações deixem o seu comentário e também compartilhem o vídeo, ok? Então o mote diz assim O mote começa dizendo mais ou menos assim Me casei com a donzela que dizia me querer Depois pude perceber que era só fingimento dela Com um ano e meio ela, de outro macho gostou E com ele desabou para a cidade de Aurora Minha mulher foi embora e sozinho me deixou Eu supliquei de mãos postas que ela não fosse embora Mas ela naquela hora virou foi para mim as costas Ela aceitou as propostas que o outro apresentou Com ele se ausentou E o que é que eu faço agora? Minha mulher foi embora e sozinho me deixou Quando eu vi ela partindo, me deu uma crise de choro E ela por desaforo ficou foi de mim sorrindo Viu minhas lágrimas caindo que chega o chão molhou Mas com pena não ficou Eita mulher cai embora Minha mulher foi embora e sozinho me deixou Ela tem outro marido que lhe faz muito carinho E eu estou vivendo sozinho como um jumento perdido A minha vida tem sido de amargura um show Com o outro ela casou e dele se tornou senhora Minha mulher foi embora e sozinho me deixou Às vezes eu telefono para ver se falo com ela Mas escuto a voz dela me dizendo Eu já tenho dono Fique aí no abandono que eu casada já estou Nenhum cartaz eu lhe dou Me esqueça sem demora Minha mulher foi embora e sozinho me deixou Hoje ela tem alguém fazendo ela feliz E eu estou vivendo infeliz, solitário, sem ninguém Onde eu moro ela não vem Onde ela mora eu não vou O outro com quem casou eu já sei que ela adora Minha mulher foi embora e sozinho me deixou Então este foi o mote Minha mulher foi embora e sozinho me deixou De Jota Souza com ele mesmo Eu dedico a todos os amantes da poesia no Brasil inteiro Um abração e até o próximo vídeo Ok? De Jota Souza com ele mesmo E aí